A influência da cultura ocidental está por toda parte. A aldeia buridina fica às margens do rio Araguaia, próxima ao rio Vermelho. De acordo com os antropólogos, as tribos de índios carajás já habitavam a região do rio Vermelho há pelo menos 300 anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. A aldeia de Aruanã, que já chegou a contar com mais de mil habitantes, hoje está reduzida a apenas 22 famílias e pouco mais de uma centena de índios. Os costumes indígenas quase não existem mais. Foram sufocados pelo tempo e pelo convívio com o homem branco. Hoje estão em andamento na aldeia vários projetos para resgatar as tradições. E até um jogo de futebol é pretexto para festejar, como os antepassados. No jogo de ontem, quando o Brasil venceu Gana, os índios pintaram o corpo. Os desenhos feitos com tinta de genipapo representavam a alegria. Era um dia de festa. E o cardápio também foi especial, com tartaruga assada no casco, servida na folha de bananeira com farinha de mandioca. Enquanto os jogadores da seleção se aqueciam na Alemanha, os carajás se divertiam no campinho da tribo. As mulheres têm time próprio e são campeãs da região. Deixa os alfazeres delas em casa e estão sempre no campo jogando. Isso é um lazer para elas. E também somos brasileiras, né, de coração, adorando futebol. Na hora do jogo, o televisor instalado na tenda virou o centro das atenções. O cacique mostrou como seria uma narração na língua nativa. E se saísse um gol, como seria a narração? Como é que é gol na sua língua? É gol... Isso tudo? Isso tudo, né? Na hora dos gols, eles vibraram do jeito deles. Nada de foguetes, gritaria ou barulho. Os índios preferiram falar sobre o desempenho do time. O time do Brasil, no primeiro tempo, ele jogou muito mal. Agora, em segundo, ele começou a se soltar mais. Está mais ou menos. O Brasil está jogando mal, mas o resultado está valendo. 3x0. E esperar agora a França para as quartas de final. A Índia, não se há, é uma das mais velhas da aldeia. Não entende nada de futebol. Mas fica feliz em ver ritos e tradições sendo resgatados. Estou dizendo assim, estou achando tão bom essa reunião. E aí, a gente tem que enfrentar os rios. E aí, esse meio de rio. Está subindo, meio de rio. Mas fica para cima ou para baixo? Subindo. Subindo. Subindo para cá. Subindo para cá. Tem esse colchão de casal também. É uma bicicleta novinha. Dá para me andar um bocado de tempo nela. Dá para batalhar agora um trabalho. Certeza. E mais uma vez, os nossos amigos e companheiros da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros estão ajudando uma família mostrada no Goiânia Urgente. Mais uma vez, nós estamos aqui colaborando também com a felicidade dessa família. Ou seja, muita coisa, né? Graças a Deus, foram muitas doações que estamos trazendo para eles. O que vocês estão trazendo aí? Nós trouxemos aqui uma geladeira. Um fogão quatro bocas. Um sofá. Um baú. Uma TV 20 polegadas. Um guarda-roupa de casal. Uma cama de casal. Um colchão de casal. Duas camas de solteiro. Dois colchões de solteiro. Uma mesa de centro. Dez cestas básicas. Dez sacolas de roupas variadas, inclusive com roupa de camas. 24 litros de leite. É uma felicidade enorme nós da Defesa Civil poder participar dessa alegria, dessas pessoas. Nós estamos trazendo aí para a família do Eliton e da Antonilda essas cestas com produtos Moinho Brasília, que é uma empresa que é parceira do Goiânia Urgente, uma empresa que sempre ajuda no quadro apelo do Goiânia Urgente. Alguém teve aqui, inclusive quitou a conta de energia que estava atrasada. Isso. Agradecer a essa pessoa, ele chamou o Antônio. Você está feliz. Ah, com certeza. Feliz demais. Eu só tenho a agradecer a todos que doaram para nós essas coisas e a vocês lá do Goiânia Urgente e da Defesa Civil.